olá amigos tudo bem bom gente estamos aqui é dentro do nosso açude né a gente é um açude maior do que aquele que eu mostrei naquele dia aquele ali é um açude menor então a gente tem dois açudezinhos aqui nessa propriedade esse açude maior aqui também ele já está no final está seco e não dura mais este mês né mas o gado cinda aqui eles vêm se sobressaindo muito bem aqui neste ambiente de caatinga beleza a gente vai dar uma virada na câmera e dar uma mostrada para vocês ok o gado cinda está aqui comendo dentro do açude aqui o capim navalha né aqui o capim navalha e o gado está aqui dentro do açude quase seco comendo o capim navalha né tem umas umas que comem verde olha ela está comendo verde o capim navalha ela está no capim verde a maioria deixa primeiro secar o capim navalha deixa primeiro secar para depois comer mas tem umas que como logo é verde o gado cinda tem esse diferencial né eles vai bem em tudo como eu falei para vocês o açude aqui está secando e o gado aqui eles vão escapando como pode né açude seco tem outras ali em cima da barreira ali comendo olha ela comendo aqui o capim navalha verde olha ela comendo o capim navalha verde é todo gado que come esse capim não esse capim é ruim de é um capim que os pássaros eles trazem e nasce na superfície da água né ela está comendo ele verde aqui a bezerrada nova geração está nascendo aqui e o açude aqui está no restinho né está na lama como diz o ditado né está seco mais ou menos aí no joelho está na lama não dura mais nada não né a gente vai ter que colocar água aqui também é o último recurso de água o gado nem bebendo aqui tá vou botar água ali do poço ali numa caixinha ali a gente abriu aqui para os passarinhos bebê aqui que está coberto capim navalha e é isso aí o ambiente né nordeste é derretação da caatinga semiárido o negócio não é fácil né os verdinhos que vem saindo o gado come e o que não tem de verde o gado vai no seco mesmo né está mais uma andada para cá açude totalmente seco duas e pouco da tarde são duas e pouco vamos ver nosso tourinho aqui o que é que ele está aprontando aqui né enquanto um ali está na represa do açudeiro ele está comendo esse mato vai seco aqui vai parar por aqui para ele não sair ele está comendo aqui ó ele está comendo pedro muçambeseco muçambeseco ó olha o cinto como que é pedro muçambeseco ficou a folha no tal e ele comendo comendo pedro muçambeseco 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 aqui ó vou mostrar aqui para vocês tem um cheiro forte nasce dentro de açude essa é o rama muçambeseco mas deve ser conhecido por outros nomes lá comeu seco você vê como que é o gado sinde né eles o instinto de sobrevivência incrível né incrível incrível ali eu quero noção de verde verde eles nunca ou não mas quando seca ele vai lá embaixo vai estar comendo a folha do muçambeseco que é lá embaixo vai mostrar aqui que ele estava comendo seco incrível né o cinto é o gado que vai bem em todo ambiente né um ambiente desse aqui tudo seco eles vão lá complementando a dieta né eles vão procurando catando folhas mato seco e assim eles vão complementando a dieta né mais de 10 anos que esse açude não ia frio essa água aí já não tem mais proveito nenhum esse resto de água que vocês estão vendo aí não tem proveito nenhum mais não gado não está mais bebendo aí não está só esperando só secar o resto né alguns pássaros que estão aí bebendo e para nada mais serve né não serve para aguanadas não serve para só esperando secar dar o último suspiro né igual a um é a música que tem né dando o último suspiro né está lá em cima da parede do açude ali é o alto da parede do açude isso está só na lama na fio macho posso parecer que é grande esse buraco aqui com algo mas é uma coisinha pouquinho não dá para quase nada aqui o ovelha aqui está preenha boa essa novelha bem preenha e o cinde é assim né ele vai bem em tudo quanto é lugar já ultrapassamos as 30 graças a deus e agora a multiplicação é mais rápida né vamos em frente né por aqui ele fica procurando tudo onde nasce um verdinho na beira da na baixa aqui do açude eles eles vão procurando eles comem de tudo a novelha lá é incrível ela come o capim navalha verde as outras nenhum eu vi comendo mas aquela ali aquela ali está comendo este é o gado cinde né essa vaca aqui para a parede caçando aí uns verdinhos aí só que o restinho da água é do nosso maior açude né seco né essa água como eu falei a utilidade dela aí é para as abelhas né as abelhas ainda estão bebendo aí os pássaros mas o gado a gente vai colocar água ali no outro local porque não muito seco aí né o gado vai comendo os verdinhos aqui ó incrível aquela novilha ali viu ela come o capim navalha novilha não vaca primeira cria ela comendo e arrancando viu a gente encontra o sol aqui mas ela está comendo o capim navalha verde o gado cinde o instinto de sobrevivência é incrível então vocês viram aí açude dando os últimos suspiros mas o gado cinde vem se sobressaindo aqui na nossa vegetação aqui na caatinga né e aí e aí e aí e aí